Oi meu povo, tudo bem, hein? A maquiagem de hoje são com recebidos importados, recebidos gringos, que a gente é chique. Ai que beleza! Espero que vocês gostem desse vídeo, já clica muito no gostei, tem muito produto novo aqui pra mostrar. E é isso, chega a te falar e bora pro vídeo. Já vou começar aqui com esse produto da Pop Beauty. Pelo que eu entendi, eu coloco tudo no tradutor, né gente? Essas coisas gringas. Pelo que eu entendi, é como se fosse um tônico, porque eles falam que é uma aguinha assim de beleza, que tem vários benefícios pra pele, pra ser aplicado depois de você lavar antes do sérum. Então entra no lugar do tônico. Então eu vou aplicar aqui, ó, com a mão, que é do jeitinho que eu gosto de aplicar o tônico. Ele só parece ser mais cremoso. É como se fosse um jauzinho, mas bem fininho, sabe? Ai, tem um cheirinho bem refrescante, ele é bem levinho, bem, bem fininho. Eu gosto muito, gente, dos produtos de skincare, tanto da Pop Beauty quanto da Pix, que eu recebo já tem bastante tempo e, ó, eu amo. Então, apliquei aqui, vou deixar secar um pouquinho e venho depois com o sérum. Esse sérum aqui, olha que embalagem bonita, né? Esse aqui também é da Pop Beauty, é o Extra Lip B Shot. É isso? É. Diz que é um sérum antioxidante, tem vitamina B3, ácido glicólico e o resto eu não estou entendendo muito bem. Mas diz aqui que minimiza poros. Deixa eu ver se já secou, ó. Acho que já secou aqui na minha pele o outro. E eu venho aqui agora com ele. Ai, tem um cheirinho gostoso também. E geralmente os cheirinhos também desses produtos são bem gostosos, assim, sabe? Esse tem um cheirinho meio cítrico. Deixa eu aplicar aqui. Espalhar. Bem fininho. Nossa, que delícia que ele é. Ele é bem fininho, mas hidrata, assim, a pele. Essa duplinha deixou a pele com um certo glow, tá vendo? Eu vi que pode ser aplicado também à noite. E tá deixando um pouquinho pegajoso, mas aos poucos isso tá passando. Então eu vou deixar secar só mais um pouquinho pra vir com o hidratante. Hidratante eu não tenho nenhum gringo aqui que eu recebi. Então eu vou pegar o da Nivea mesmo. O creme nutritivo pra aplicar por todo o meu rosto. Recebi também essa bruma. Na verdade eu já tinha ela. Então a outra tá até pra doar, né? Essa daqui é uma bruma da Pop Beauty. Ela diz que é uma bruma fixante. Então ela fixa bastante a maquiagem. Então eu vou aplicar aqui já. Ela também tem um cheirinho muito gostoso. Não sei explicar que tinha esse, mas é um cheirinho também bem... Ele é leve, mas é gostoso. Nossa, a pele ficou bem bonita. Bem bonita. Primer. Não recebi nenhum gringo. Então eu vou usar esse da Mislari, que eu recebi faz pouco tempo. Mas eu já usei com vocês lá no Instagram, nos stories. Esse aqui diz que hidrata e uniformiza, diminui os poros. Tem extrato de aloe vera. E é vegano. A Mislari mudou, né? Um pouquinho assim as embalagens. Achei bem legal. Ele é um gel creme, assim. Eu vou aplicar aqui. Hoje eu tenho poros. Também um pouco aqui embaixo, porque ele diz que hidrata, né? Então já vou aplicar aqui abaixo da olheira. E aqui no centro da testa também. E aqui no queixo, um pouquinho. Ele realmente dá uma leve disfarçada aqui nos poros. Mas ele não chega a cobrir totalmente. Mas dá, assim, uma leve disfarçada e hidrata bastante a pele. Base foi outro produto que eu não recebi importado. Então, pra ficar na vibe ainda dos recebidos, eu peguei também da Mislari o Skin Balm. Que é base mais corretivo, de alta cobertura, com FPS 20. Mas ao mesmo tempo diz que tem efeito natural. Eu tava bem curiosa pra experimentar. A minha cor que eles enviaram... Não sei se é a minha cor, mas a cor que eles me enviaram foi a 035. Eu não sei nem se eu aplico com uma esponjinha, com um pincel. Eu acho que eu vou tentar aplicar com um pincel pra ver como que vai funcionar. E também ver em relação à minha cor. Ele parece ser bem cremosinho. Vamos começar aplicando. Aqui do centro, ó. E torcer pra que essa cor dê, né? Eu não sei, eu não experimentei. Hum, tô achando que pode ficar um pouquinho clara essa tonalidade. Mas deixa eu aplicar aqui e a gente vê. É, vai ficar claro, mas a gente que lute. E aí, ele me lembrou um pouco aquela base do Boticário. A diferença é que esse daqui, ele é bem emoliente. O do Boticário é mais chatinho, né? De retirar, de aplicar, enfim. Esse daqui não, ó. Ó, tá vendo como ele, ó. Vou aplicando aqui e ele vai passando tranquilamente. Só que tá mais claro. É engraçado que eu olhei aqui e ainda pensei que fosse ficar um pouco mais no meu tom. Não sei também se vai dar uma oxidada. Poderia oxidar. Só pra ficar um pouquinho melhor. Como eu não me aguento, só venho aqui com uma esponjinha pra dar umas batidinhas, ó. Que aí ela vai assentar um pouco mais na minha pele. Eu confesso que, sabe aquela base compacta, né? Entre aspas, da Eudora, que na verdade é um pó. E como eu falei, esse do Boticário, eu esperava a textura assim. Uma textura bem emoliente mesmo. E eles não são, né? O da Eudora é um pó. E o outro é bem grossinho, assim. Esse daqui, vocês viram como foi fácil de espalhar. Olha a cobertura dele, que cobertura boa. Isso porque eu não apliquei tanto produto assim, ó. Mas aqui no meu nariz cobriu praticamente tudo aqui também. Então, eu gostei. Eu não sei se ele seca, se ele vai ficar mate. Mas a princípio é bem legal. Eu só queria o meu tom. Mas olha só. Que mara, né? Gostei disso aqui. Vou aplicar do outro lado e a gente aqui lute depois. Pra consertar essa cor. Mas olha só como é que vai espalhando bem facinho. E ele parece ser fininho ao mesmo tempo. Bem louco. Eu tô achando esse tom também um pouco rosado. Acho que pode ser isso também, sabe? Por isso tá tão diferente da minha pele. E depois de ter enfiado a esponjinha nos meus dois olhos... Ai, que burra! Dá zero pra ela! Volto aqui pleníssima. Pior que o corretivo que eu separei, que eu também não tenho corretivo novo. O resto tudo eu tenho. Mas o corretivo também não. Então eu peguei da Ruda pra continuar na vibe dos importados. Só que essa aqui é uma cor um pouquinho mais clara. Vou virar um fantasma. Eu vou deixar aí escrito, tá? Na verdade. E aí eu vou aplicar aqui. Ai, isso aqui dele é geladinho. É bem gostoso. Ele tem um tonzinho mais amarelado. Então pode ser. Seja interessante. Com uma esponjinha, eu venho aqui dando batidinhas e torcer pra que dê tudo certo. Digamos que dê uma amenizada no tom, no subtom que tava um pouquinho errado. Mas continua mais claro. Não sei se tá dando pra perceber por aí. Mas por aqui eu consigo. Talvez aí esteja até mais escondidinho. Mas vamos lá. Continuar. Segue o jogo. O blush eu tenho aqui. Ai, gente. Eu tenho um monte. Agora que eu percebi. Eu recebi da Pix. Três blushes cremosos. Três tonalidades, né? Eu já experimentei essa aqui que ficou um pouquinho clara. Não testei o rosa ainda. E esse aqui ficou muito lindo. Esse tom mais melancia, assim. E recebi também da loja Sim Presentes pra mim. Esse aqui da Colourpop. Olha que linda essa embalagem. Olha que fofura isso aqui. E ele é de flor, gente. Olha isso. Ele é muito lindo. Eu acho que eu vou usar ele. Porque como eu falei, eu já testei com vocês esse daqui. Então, eu vou usar o outro pra gente ver. E começou uma obra aqui. Eu não sei se tá dando pra ouvir aí. Mas se tiver, me perdoem. Porque eu não sei nem onde é que é essa obra. Então, ele é assim, ó. Muito lindo. Ele parece ter uns tonzinhos dourados, assim. Uns brilhinhos dourados. Vamos ver. Dá até pena, né? De tirar aí o brilhinho dele. Vou aplicar aqui. Ainda sem selar. Tô gostando de fazer assim. Olha que lindo esse tonzinho. É um tonzinho de rosa. Mas é um rosa meio antigo. Meio fechadinho. E ficou bonito no meu tom de pele, ó. Não são todos os rosas que eu gosto. Mas olha que lindo que ficou. Ficou fofo, né? E o brilhinho dele é um brilhinho bem sutil. Bem suave. Não sei se tá dando pra perceber por aí, ó. É bem fininho. Então, é o tipo de brilho que não vai marcar aqui nos poros. Tá marcando nada. Zero. Como sempre, né? No final, eu dou aquele zoom pra vocês verem. Mas aqui não tô sentindo zero marcar. E aí, o contorno. Eu também não tenho novo. Então, eu peguei esse aqui, ó. Da Estila. E vou tentar fazer um contorno bem contorno. Pra tentar dar uma amenizada nessa tonalidade aí. A base da Miss Lari, ela não fica sequinha, tá? Ela não fica mate. E aí, o pó, eu tenho o da Ruda. Ai, chique. Hum, que chique. Esse aqui eu ganhei da minha amiga Jessica Make. É na cor blonde. Acho que é isso. Esse é o Baby Peake. Baby Peake. Esse é o Baby Bake. Fofo. Aí, ele é assim, quadradinho. Essa fofurinha aqui, piquititita. Aí, você abre aqui, gira. E ele sai a esponjinha. Ele tem um tomzinho mais amarelado. Deixa eu só tirar aqui, que ainda tá com um plásticozinho. Isso aqui é bom pra levar em viagem, né? Tem um tamanho bom. Embora que eu não sou muito fã desse tipo de embalagem. Eu acho meio chato, assim, pra tirar o produto, sabe? Ó, ele não sai. Eu teria que derramar ele em algum lugar. Vou tentar pegar aqui com essa esponjinha. Pra ver como vai funcionar. Nossa, que cheirinho gostoso. Cheirinho de rico. Perfume, sei lá. Delícia. Ai, ele também é amareladinho, né? Então, pode ser que dê uma neutralizada aí. Naquele subtom. E ele é um pouquinho mais escuro. Então, pode ser que seja bom agora. Pra essa base que tá um pouquinho mais clara. Eu vou aplicando por todo canto. Que eu não apliquei nem o blush e nem o contorno. Ai, esqueci do iluminador. Mas tudo bem. Iluminador da Ruda, gente. Ui, chique. Eu tô aplicando ele aqui, ó. Aqui em cima. É bom que ele não sai muito. Tirei aqui, ó. A marcação. E agora eu venho aqui com ele. Esse pincelzinho, digamos que ele não é muito anatômico. Digamos assim. Mas, ok. Como eu falei, eu penso esse daqui, pequenininho. Eu penso principalmente pra viagem, levar dentro da bolsa, sabe? Pra ir retocando durante o dia, enfim. Eu vou pegar mais um pouquinho. Só que agora com uma outra esponjinha. Só pra aplicar mais encaixadinho aqui, ó. Eu não tava conseguindo chegar aqui no cantinho. E é importante selar essa região. Eu não tinha ainda experimentado o pó da Ruda. Porque o que eu tinha aqui, ele ficava escuro pra mim. Mas esse aqui eu acho que ficou ótimo. Deixa eu vir agora com o pincel. Eu vou retirar aqui o excesso. Apliquei o pó, tirei o excesso. E aí, antes de vir com o bruma, não sei o que. Eu vou vir aqui com esse produto da Ruda. Esse aqui eu ganhei da minha amiga Jessica Make. Ele é um de aplicar na sobrancelha. Eu confesso que eu já usei. Esse aqui é na cor. Ah, vou deixar a cor aí, o nome tudo certo. E aí, ele é assim, ó. Bem fininho. Tem um aplicador bem fininho. E tem umas fibrazinhas pra dar uma preenchida na sobrancelha. Eu gostei de usar, gente. Ele até sozinho. Mas você pode preencher com lápis, ou então com uma sombra, gel, enfim. E depois vir com ele. Então ele vai dar uma preenchida. E vai deixar tudo no lugarzinho. Porque ele deixa meio durinho assim no lugar. Eu vou aplicar só ele, pra vocês verem. Como eu falei, eu gostei de aplicar assim. Eu só retirei aqui o excesso de base, né? Que tinha, de pó e tudo mais. E aí, vem assim, ó. Como ele é bem fininho, ele encaixa direitinho aqui na sobrancelha. Eu venho aplicando sempre assim, na direção dos pelos mesmo. E olha só como já dá uma preenchida. Mas ao mesmo tempo fica muito natural. Então quando eu usei, foi até lá. Quando a gente viajou pra Foz. E eu usava só ele, assim, no dia a dia. E, gente, eu amei, assim. Amei. Ficou no lugar. Ficou bonito. Ao mesmo tempo super natural. Eu achei muito legal. E aí, depois eu só venho aqui. Porque ele suja um pouquinho só. Na beiradinha. E eu venho limpando. Agora eu venho com a bruma. Só que ao invés de vir com aquela outra bruma. Que ela não é tão hidratante. Eu vou vir com essa bruma aqui da Nivea. É uma bruma nova que eu comprei. Essa, no caso. É a Aqua Rosé. É uma bruma hidratante com água de rosa orgânica. Serve pra todos os tipos de pele. E depois, com a pele ainda umedecida. Eu venho com esse iluminador aqui, ó. Da Ruda. Olha que chique isso daqui, gente. Chiquérrimo. Esse aqui eu comprei no meu amigo Jessica Make. E tem aqui, ó. Quatro tonalidades. Confesso que eu já usei esse tom aqui. Gostei bastante. Vou deixar tudo escritinho aí. Mas eu também tenho esse outro aqui pra mostrar. Esse daqui. Ele é um iluminador da Ruvians. Juvians. E ele é solto, ó. Esse aqui eu recebi da Sim Presente pra mim. Olha que chique essa embalagem. E eu tô pensando em usar os dois. Porque a gente quer brilhar mais do que o sol, não é mesmo? Então primeiro eu vou vir aqui com a bruma. Essa bruma tem cheiro de talco de vó. Pra quem não gosta. Não vai gostar. Mas assim, não me incomoda não. Acho bem gostosinho. Eu vou pegar esse tom mais douradinho pra combinar um pouco com o outro iluminador que eu vou aplicar também, tá? Eu vou aplicar ele aqui, ó. Ele é bem bonito. Eu consigo deixar ele um pouco menos vibrante, digamos assim. Mas também consigo tacar produto aqui e deixar ele super brilhante. Ele é super brilhante, né? Mas eu consigo deixar ele mais suave. Vindo assim, ó. Deixando bem esfumadinho. Olha só que lindo. Tá vendo? Como eu falei, eu consigo colocar mais e deixar ele mais vibrante. Mas como eu quero aplicar esse daqui, eu fiquei com medo de ficar muito... E esse aqui também é dourado. Só que ele é solto. E aí, ó. Ele é bem fininho esse aqui. Olha só a diferença. Olha isso. Que coisa linda. Nossa. Primeiro eu aplico assim, dando batidinhas. E depois, ó. Leves varridinhas. Aff, maravilhoso. O da Ruda, mesmo ele sendo bem potente, ele é bem fininho também. Então ele não marca tanto aqui os poros. Claro, marca porque é iluminador, mas não marca tanto. E esse aqui da Juveas, eu percebi que ele é muito fino. Muito, muito fino. Também não tá marcando, não. Nos olhos, eu tenho essa paletona da Ruvians. Juvians. Essa é a Denubian. É assim? É a 2. E olha isso aqui, gente. Ai, gente. As paletas são lindas, né? Embalagem, tudo. E olha que coisa chique, maravilhosa essas cores. Tem cores cintilantes e cores opacas. Já, já eu taco o dedinho pra gente ver. E tenho também essa paleta da Pop Beauty. A outra paleta eu recebi da Sim Presente pra mim. E a da Pop Beauty eu recebi da própria, própria Beauty. E ela é assim, ó. Linda, linda. Eu mostrei pra vocês quando eu recebi. Todas, né? Ela é assim e tem esses aqui que são dois glitters prensados. Nossa, vai ser bem bacana aí pra fazer uma make. Usando essas duas paletas que meio que se combinam, sabe? Vamos colocar aqui o dedinho. Olha que lindo esse tom aqui. Nossa. Olha, bem macio. Eu vou pegar aqui as quatro cores opacas dessa paleta. Olha isso. Olha essa pigmentação. Não esperava menos, né? Porque eles são bem pigmentados. Eu tenho paleta deles e eu sei disso. E agora aqui, olha isso. As sombras brilhosas. As sombras brilhosas deles é realmente incrível. Porque parece até que é cremosa, assim. Ela é bem macia, bem pigmentada. Olha esse verde. Lindo, lindo, lindo. E aqui é da Pop Beauty. Ela é mais pozinho. Ó, também é bem pigmentada, mas a pigmentação é diferente da outra. É engraçado, né? São paletas, assim, com a textura diferente. Mesmo. E eu vou pegar aqui agora os dois glitters prensados. Eles parecem ser bem fininhos. Olha isso. Vou tentar usar eles. Um dos dois, né? No caso. Eu vou começar com esse tom aqui, que eu tô muito curiosa. É um tom muito diferente. Eu tô com medo até de não ficar bonita. Mas é um tom diferente que eu queria muito experimentar. Só vou tirar aqui a marcação. E começar aqui, ó. Principalmente no canto externo. Ele é um tom de marrom. Mas sei lá, o marrom meio cocô. Ai, gente. Pior que assim, deixando ele esfumadinho, não fica feio, não. Mas tem que deixar ele esfumadinho. Ó, tá vendo? Vou pegar agora esse laranja. Esse já parece ser maravilhoso. E vou aplicar mais aqui, ó. Meio que por cima e um pouco pra cima também. Pra dar uma esquentada. Até que a junção desses dois, ó. Ficou bem bonita. Vou pegar agora esse daqui, ó. Que é um marrom bem escuro. Opaco. Com um pincelzinho menor. Eu venho colocando ele aqui no canto externo. Aos pouquinhos. E venho aqui, ó. Pro côncavo também. Eu acho que vou fazer um cut. Só pra testar mais as sombras coloridas. Ou cintilantes. Quanto a pigmentação aqui. Nem preciso falar muito, né? Olha essa pigmentação. Tô voltando aqui só com um pouquinho de laranja. E aí eu peguei o pincel menor. Pra vir esfumando. Nossa, esse degradê ficou muito bonito. Muito bonito. Eu fiz aqui um cut bem mais alto do que eu tô acostumada. Que é pra ver se dá pra perceber bem a cor. Eu vou pegar algum tom que combine aqui com esses daqui, entendeu? Então eu vou pegar esse tom aqui, ó. Primeiro. E depois eu venho pra esse. Que eu tô bem curiosa pra esse. Então aqui no cantinho interno. Nossa, gente. Olha esse brilho. Ele parece uma manteiga passada. E assim, não me desci o pincel. Só peguei esse pincelzinho pequenininho. Pra deixar bem concentrado. Aqui, ó. Eu fiz esse cut aqui com a base da Miss Lari. Mas ela é muito fininha. Então assim, vamos ver se vai dar bom. Como cut, né? Que eu tô querendo dizer. Ela ser fininha e comprar como base é ótimo. Pra cut tinha que ser um pouquinho mais grosso. Mas eu acho que vai rolar. E agora, com o mesmo pincel, vou pegar aquele outro tom. Pra aplicar mais aqui, ó. Eu acho que na verdade vai dar pra aplicar três tons. Esse aqui eu tô aplicando mais do meio do olho. Pro canto externo. Nossa, ele tem os brilhinhos dourados. Que é a coisa mais linda. Olha o brilho disso, gente. Eu tô aplicando bem aqui na junção. No meio, eu vou pegar o tom de dourado que tem ali. Pra aplicar aqui no meio desses dois. Que eu senti que um foi claro demais. O outro ficou muito escuro. E esse tom de dourado é bem no meio dos dois, ó. Fazer esse degradê aqui. Bem mara. Gente, olha esse degradê. Que coisa mais linda. Lindo, lindo. Dá até pena de colocar o outro por cima. Mas acho que vai ficar bem mara também. Colocar esse outro aqui, ó. A ideia agora, então, é colocar um pouco dos dois. Porque tá vendo que esses dois aqui parecem os outros tons que a gente usou? Menos o clarinho, né? Vou deixar ali o clarinho como tá. Então eu vou pegar primeiro esse daqui. Vou pegar com o dedo mesmo. E vou aplicar aqui, ó. Ele é bem fininho. E a gente não sente muito a colinha. Mas ao mesmo tempo tá super colando. Então acho que vai dar certo. E também não tá sumindo. Com o brilho, né? A sombra de baixo. Até porque eu não tô aplicando tão concentrado. Tô aplicando mais assim, ó. Tchu, tchu, tchu. Tá vendo? Ui, que lindo. Agora eu vou pegar o outro tom também com o dedo. E aplicar mais pra cá. Gente, as cores combinaram tanto que parece ser tudo da mesma paleta. Meu Deus. Aff, lindo. Eu amei. O que vocês acharam? Vai me contando aí. Vou pegar agora esse tomzinho aqui bem clarinho. Pra aplicar um pouquinho aqui. Vou dar uma arriscada aqui na cor. E embaixo eu vou pegar esse tom de verde. Eu tô muito curiosa pra testar ele. E ele que tem cintilância, né? Então assim, por isso que eu falei que é uma arriscada. Não só na cor, mas também porque ele não é mate. Mas eu vou aplicar aqui. Uma coisa assim, bem Brasil, né? Mas, oh, que verde bonito. Lindo, lindo, lindo. Vou pegar aquele tom clarinho e aplicar aqui no cantinho interno. Dá uma boa luminosidade. Trazer luz pra cá, ó. Que lindo, gente. Eu amei. Nos lábios, eu recebi esse kit da Sim Presente pra mim. Olha que lindo. Chique, né? Ele vem com um lápis retrátil pros lábios. É bem macio e ele fala que fica mate. Apliquei ele só no contorno. E agora eu venho com o batom níquido mate. Deixei o centro um pouquinho sem nada. E agora eu vou vir com o gloss. Que ele parece ter muito brilho. Ah, ele tem um aplicador diferente, ó. Um pincelzinho assim. Legal. Eu vou aplicar aqui no meio. No final, virou um carnaval tudo isso. Mas foca aqui e depois foca aqui. Olha que lindo que tá esse lábio. Gente, eu amei. Vou aproximar pra vocês verem. Me diz o que foi o que você mais gostou. Qual o produto que mais te chamou atenção. Eu confesso que eu amei tudo. Estou apaixonada e claro que eu vou continuar usando. Pra poder mostrar melhor pra vocês, né? Como que eles vão funcionar na minha pele. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau.